Hello ladies and gentlemen, aqui em Valo Maxi, bem-vindos a Shotgun King The Final Checkmate, um jogo onde você joga xadrez com uma doze apontada pra sua cara, exatamente, e agora lançou o jogo, tá? Agora não é mais a demo, e eles adicionaram aqui uma coisa incrível pra jogadores como eu, que tá, que sabe, não é muito, não presta muita atenção e tudo mais, nós temos um modo easy agora, muito bom, temos o easy, o normal, nós temos o hard, very hard, o king, mas esse eu ainda não sei, porque o normal era como tava no demo, e eu apanhei pra caceta, tá? Então vamos jogar um no easy aqui, porque eu quero ver se eu consigo terminar no easy, tá? Pra você que não lembra desse jogo aqui, basicamente a gente é um rei preto que joga sozinho de um lado com uma doze, a gente tem que matar os inimigos pra ir acertando aqui e ali, e a gente vai andando, e os outros bichos, eles vão vibrando assim e tentando dar checkmate na gente, então a gente tem que ficar esperto do que eles estão tentando fazer pra gente tentar escapar e estourar a cara deles com um tiro, e a ideia é matar o rei, porque aí quando mata o rei morrem todas as outras unidades e fica super bacana, isso aqui, tipo, a gente vai avançando de piso em piso, tem que chegar até o décimo segundo piso, que é o piso final. Eles adicionaram um monte de coisa nova, pessoal, um monte de habilidade nova, um monte de coisas que acontecem com o time branco também diferentes, tá? E no caso aqui, eles removem um cavalo, eu acho, ou uma torre e um peão, tá? No modo easy, basicamente é isso, de resto não muda nada, tá? Então vamos avançar aqui, quero ver se eu consigo tentar o tiro ali no bichão, eu tenho dois, ah, e eles também colocaram, e isso veio pra todos os modos, a gente começa com duas balas, então eu posso dar dois tiros antes de fazer qualquer coisa, então eu acho que a gente pode explodir os caras no tiro aqui, ó, pum, pum, boa, e vamos matar agora o rei, pum, de perto, de perto é bom saber que você dá quatro de dano colado no cara. E nós temos aqui o Ritual Dagger, que diminui a minha distância de tiro, mas também diminui a vida do rei em três corações, é muito bom, só que eles adicionam um pouquinho, assim, dois cavalos, um bispo e uma torre, mas as peças ficam mais lentas, elas demoram mais pra se mexer, tá? Ou a gente pode adicionar três peões e aumentar o poder de fogo, eu prefiro muito mais isso, eu quero uma doze, uma bazuca, entendeu? Que faz... E mata todo mundo, a ideia é essa. Vamos avançar aqui, já que eu tenho mais Fire Power, a gente pode dar tiro de longe, rapaz. Olha aqui, e eu já tô dando, vamos avançar assim, ó, já tô dando tiro no rei, tô praticamente matando o rei já. Vem aqui, matou, pronto. Tá vendo? Muito fácil, é, pá, pum, pá, pum, pá, pum. Daqui a pouco vai ficar difícil, mas vamos ver. Ó, esse aqui causa mais um de regeneração de munição e mais um de distância de tiro. Esse aqui aumenta mais o quanto eu tenho de munição e adiciona mais uma carta de alma. Eu acho que eu prefiro esse, mas esse ele adiciona dois cavalos no começo do turno 20. Então a gente tem que ir rápido pra não se preocupar com isso. Vambora. E eu tenho mais poder e tudo mais, eu já vou usar uma das cartas, mano. Eu vou usar uma das cartas pra andar um pouquinho mais rápido. A gente avança, atira no cavalo, atira de novo e eu vou sair dando tiro, maluco. Ó, aqui, ó. Opa, peraí, deixa eu avançar um pouquinho. Tira, atira, matamos. Pronto, esse negócio de ter duas balas na arma melhorou demais, cara. Ficou muito mais legal jogar. Chegou a hora da rainha agora, tá? A rainha vai chegar e agora começa a ficar difícil, tá? Basicamente, a gente tem o Kingly Alms. Eu posso apertar o botão direito e tacar uma granada e ela custa duas balas. Vou fazer isso. Quando você usa uma carta de alma, você pode jogar mais um turno. Eu prefiro esse, tá? Porque daí a gente tem já dois slots de carta, a gente pode ter turnos extras adoidado. Então vamos avançar aqui. Bora, bora. Vamos lá. Dá os tiros. Uh, tem um bicho ali. Droga, eu não queria sair daqui. Vamos vir pra cá. Aí eu mato esse aqui. Beleza. Dá outro tiro. Maravilha. Eu tô com duas cartas de cavalo. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó. Eu posso vir aqui, ó. Ou não. Eu não sei. Eu achei que eu podia. Mas eu venho pra cá e ganho um turno extra. E eu vou dar dois tiros. A dama não tá no meu caminho, porque se a dama estivesse no meu caminho, eu ia matar o peão que tá me protegendo. Eu morro instantaneamente. Ô, caceta. Vem pra trás, então. Deixa eu tentar matar a dama. Eu não posso assim. Ô, droga! Fuck! Ah, o que eu faço, gente? Vem pra cá. Deixa eu matar o bispo. Eu vou tentar matar a dama agora. Putz, a dama tá fraca. Fraca demais. Vamos fazer assim. A dama vai vir. Eu afasto da dama e mato ela. Ah, eu não peguei a carta dela. Mas tudo bem. Eu acabei matando o rei ali. Eu queria pegar a carta da dama, mas eu esqueci que eu tô sem aqui. Agora nós temos duas novas. Tudo habilidade nova, cara. Tinha poucos ali. E a habilidade nova também pro time branco. Então vai ficando mais difícil de formas diferentes. Por exemplo, esse Black Mist protege você da morte uma vez durante o andar. Então a gente vai pro quinto andar agora, né? Mas os peões e os bichos, os bichos, os bispos, eles andam mais rápido também. A gente tá no piso 5 por enquanto. Então eu acho que eu vou pegar aqui o Black Mist, né? Que me protege da morte. Mas o peão e o bispo vão andar mais rápido. Eu acho que tudo bem. Ou a gente pode... Tô pensando aqui. Esse aqui aumenta o nosso Fire Power e adiciona peão só, né? Mas tudo bem. Vamos com o Black Mist mesmo. O Black Mist deve ser bom pra gente poder sobreviver a qualquer cagada que eu venha fazer. Porque eu vou fazer cagada, tá? Vamos avançar. Vamos avançar. Tiro, tiro. Ai, não posso. Pera, avança. Tiro, boa. Consigo atirar nesse bispo? Consigo. Consigo. Boa. Avança. E agora é só matar, velho. Hum, peraí. Peraí. Vamos pra trás. Tiro. Tiro. Ó, faca. Eu preciso matar esse cara. Peraí, vem pra trás. Eu consigo matar essa... Não consigo matar, né? Tudo bem. A gente vem pra cá e mata o rei. Pronto. Maravilha. Eu preciso, na verdade, conseguir gastar uma carta e matar a dama. Esse aqui remove um bispo e adiciona dois cavalos. E esse aqui deixa o rei mais fraco também. Hum... Eu acho que vou pegar esse. Deixar o rei mais fraco é uma boa. Porque o outro ali a gente ganhava mais munição, mas deixa o rei mais forte. Não acho uma boa. Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Eu vou avançar reto. Vou avançar reto e dar tiro. Vem pra cá. Mata aqui. Mata aqui. Beleza. Eu preciso matar a dama, eu acho. Eu vim... Não posso fazer isso. Deixa eu tentar. Eu tenho como descartar essa carta? E se eu fizer assim, ó? E vier com o bispo até aqui. E eu tenho uma turno extra. Eu bato... Bato, matei a dama. Perfeito. Era isso que eu queria mesmo. Mata, mata. Vem pra cá. E... Mata o rei. Boa, garoto. O rei tá com cinco de vida só. A gente tá bem. Vamos lá. Tamo indo pro sétimo andar aqui. Ó, eu posso jogar num turno extra quando eu mato um cavalo. Tem três cavalos do outro lado. Mas a dama não pode morrer. E ela é mais lenta. Tá bom. E esse aqui, o Augusto Presence. É a presença de Augusto. Não deixa ninguém chegar perto do rei. Adiciona uma torre no final do turno 15. E os backups vêm cinco turnos antes. Ou seja, os dois cavalos vão vir um turno antes, né? Aquele... Os dois cavalos que eu peguei aqui, ó. Esse aqui, ó. Cavalory. Adiciona dois cavalos no turno 20. Vão vir no turno 15. Ah, cara. Eu acho que vale, hein? Porque aí as unidades não podem chegar perto de mim. Vale muito a pena isso. Vamos lá. Eu preciso ficar na linha do rei e atirar. Boa. Só avança. Atira. Eu vou atirar aqui. Eu não vou matar esse bicho? Ele tem um de vida só. Mata ele. Pronto. Maravilha. Vamos avançar. A dama tá me acertando, né? Então eu vim pra cá e sentar o tiro nesse rei. O rei tá fraquíssimo, cara. A gente pode abusar disso, porque o rei tá muito fraco. Ó, as unidades ficam mais lentas, mas vão adicionar um monte de unidade. Eu não sei se vale muito a pena isso. Mas aí eu ganho mais um de potência de tiro, né? Ou tem o engraved scope, que eu pego o scope pra tirar de longe. Você aperta o botão direito, meio que ele fecha o ângulo assim e vira uma sniper. E eu tenho cinco de poder. Já que o rei tem menos vida, talvez valha a pena até. Não sei. Mas quando eu ativo isso, meio que as outras unidades, elas podem andar. Então é meio complicado também. Eu acho que eu vou pegar esse aqui. Aumentar meu poder de fogo. Vai aumentar as unidades do outro lado. Eles vão se tornar um exército muito maior. Mas eles são mais lentos. A ideia é essa. Vamos avançar. Nossa senhora, mano. Ai, meu Deus do céu. Eu quase morri aqui. Pera aí que os bichos estão me atacando aqui, gente. Deixa eu vir pra cá. Vou matar esses dois cavalos. Vou matar... Ah, eu vou dar dano aqui, ó. Boa. Tem o bispo. Tá todo mundo me atacando, né? Eu não posso ir pra frente ou posso? Eu posso ir pra frente. Acho que pode ser uma jogada boa, hein? A gente dá um tiro aqui, ó. Com medo de não conseguir fazer isso funcionar. Tá todo mundo me atacando. Eu não sei se eu consigo acertar o rei. Mas eu posso sobreviver. Uma vez eu posso sobreviver. Vamos ver se eu consigo. Matei. Yes! Era um de vida só que eu precisava dar de dano no rei. Acabei matando. Boa. A gente continua acelerando isso aqui. Não tá chegando nem no turno 15. Que é a hora que chega o backup, né? Começa a vir um monte de gente. Tem o Krause Blessing. Remove dois peões e adiciono uma torre. E eu aumento o meu poder de fogo. A minha distância de tiro, né? Eu acho que é uma boa até. Cara, eu não sei. Agora tá complicado porque tem muita coisa aqui. Mas eu basicamente posso atirar aqui, ó. Nossa senhora. Atira de longe, maluco. É isso. Atira de longe. Meu Deus, a dama. Vem pra cá. Ok. Ai, o bispo. Puta vida. Eu vou tomar um checkmate mesmo, é isso? Pera aí. Vem pra cá. Agora eu atiro no rei. Tem alguém me acertando? Tem. A torre tá me acertando. Se eu vier pra cá. Vamos ver. Eu quero... Ai, meu Deus. Calma. Eu acho... Pera aí, pera aí. Se eu vier com quatro de vida. Eu tenho um turno extra, certo? Se eu vier aqui, ó. Eu não tenho um turno extra. Eu não vou morrer pro rei, certo? Deixa eu ver. Eu quero testar. Turno extra. Atira no rei de perto, velho. É isso. É isso. Estrategia, velho. Pula do lado do rei e... Bem na cara dele, mano. Aê. Piso nove. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue terminar isso aqui, né? Eu acho que vai ser bacana se a gente conseguir terminar. É... High Focus. Aumenta meu poder. Diminui o arco. Ou seja, fecha um pouco o tiro pra ser mais preciso. E... E... Vira uma carta. Se tiver uma peça perto de mim, eu não posso usar minhas cartas. Tá bom. Não é bom. Esse é legal, hein? Quando eu mato um cavalo, eu jogo uma rodada extra. Remove um cavalo e adiciona dois bispos. Tem um monte de cavalo, cara. Eu acho que vale a pena a gente pegar isso aqui. Eu tô pensando em terminar esse turno rápido. Vocês não estão entendendo o que eu vou fazer. Eu vou literalmente... Vim aqui, ó. Não, porque se eu matar aquele cavalo... Não, não vai dar. Vai andando só, amigo. Vai só andando. Boa. Eu acho que aqui é um bom lugar pra gente ir. Meu Deus do céu. Eu preciso matar essa torre. Mas ela vai me matar. Eu não posso voltar. Aqui eu não posso. Aqui eu não posso. Eu posso avançar. Vamos avançar. Boa. Estão me atacando de novo. Caraca, mano. A torre tá me zoando. Eu preciso... Eu preciso recuar, gente. Eu preciso recuar. Recua. Atira. Mata esse bicho. Mata aquele bicho. Boa. Ah, matei o cavalo, né? Eu tô em turno extra. Quando eu mato o cavalo... Peraí, peraí, peraí. Eu tenho mais um escudo, né? Vem pra cá. Vem aqui. E agora mata esses bichos, pelo amor de Deus. Um turno extra. Bate ali. Beleza, eu posso andar mais uma vez. Vamos lá. A gente tá avançando bem. Agora é hora de matar essa dama. Será que eu vou matar? Eu não sei. Eu posso usar sempre o meu cavalo pra pular aqui, ó. Turno extra. Mata. 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 Isso! Boa! Tive que gastar meus escudos ali. O pessoal tava querendo... Tava me dando check, né? Eu tive que matar o rei na hora certa. Caraca, tem esse black mist de novo que me protege da morte. Não, vamos pegar esse aqui que adiciona três peões. Ai, mas o cavalo... Eu não quero mais munição, velho. Apesar que eu posso ficar atirando de longe nos bichos. Não é tão ruim a ideia, né? Tá, vamos pegar esse aqui. Vamos pegar esse aqui. Dá mais vida pra eles, mas eu consigo ter mais munição. Olha a quantidade de munição que eu tenho aqui, rapaz. Olha isso. Tem muita munição. E eu posso literalmente acertar esses bichos aqui, ó. De longe, tá ligado? A ideia é essa. Tem alguma coisa me acertando? Aparentemente não, né? Então mata a torre. Boa, mata a torre. A gente recua. Isso. Aí eu consigo matar esse cavalo, certo? Eu não sei. Mas vou ter que avançar. Cara, para de querer me matar, filho da mãe. Vamos usar o cavalo. Eu vou ter que vir pra esse lado aqui, ó. Vim pra esse lado. Turno extra. Boa, matei geral. Ótimo. Vamos tentar matar a rainha. Se eu pular aqui, ó. Eu mato a rainha. Deixa eu ver. Turno extra. Mata a rainha. Peguei a carta dela. Estão me atacando. Vamos do lado. Ai, meu Deus. Tá difícil. Pera. Vem pra cá. Mata. Mata. Boa. Tô matando geral, velho. Vambora. Agora é hora da gente eliminar o rei. Vai. Boa, garoto. Cara, esse jogo é muito divertido, velho. É muito divertido. Opa. Vamos lá. Tantos anos tentando pegar peças para mim. Muito trabalho tentando fazer eles se sentirem aqui em casa e seguros. Todos reduzidos a cacos de vidro por um rei escroto. Com uma doze. Sou eu, no caso. O rei branco não vai tolerar isso. Não mais. Então o rei branco ficou com raiva, tipo... E veio pra cima, tá ligado? É isso que ele vai vir. Vai ser outra coisa? Deixa eu ver. Nossa, que da hora! É uma peça... Do rei, velho. Gigante. Pera aí, eu vou atirar daqui de longe, velho. Tô nem aí. Eu avanço um pouco e a gente... Nossa senhora! Ah, tem alguma coisa que vai me acertar aqui? Não. Então atira de novo. Eita, acertei ele. Caraca, ele tem 22 de vida. Ah, pera aí. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou vir pra cá, porque o branco vai se mexer. Ele vai se mexer aqui querendo me atacar se eu avançar aqui. Então vem pra cá. E agora a gente senta a bala. Ok. Um turno extra, eu não tenho mais munição. Fuck. O que eu faço, hein? Será que eu posso atirar de novo? Pera aí, faz assim. Atira. Ah, não. Torre, filha da mãe. Pera. Pra trás. Atira. Nove tiros. Vai. Atira de novo. Boa. Seis. Falta só um tiro. Pera, eu preciso recarregar. Pra isso eu preciso vir aqui. Eu vou atirar só. Matei. Matamos. Será que eu terminei? Ok, no Easy não foi tão difícil, né? Então isso foi a raiva do Rei Preto. Ela realmente carregou, a raiva dele carregou ele pra vitória. Ele conseguiu roubar o castelo do Rei Branco e os seus súditos. Eles vão ter que aguentar com o reinado terrível do Rei Preto novamente. Caraca, realmente a gente é o vilão da história, né? Fique animado, ele falou pra todos. Pelo menos vocês não foram reduzidos a pedaços de pedra. E aí ele levantou a doze aqui. Dando risada, mano. A gente é realmente o vilão da história. Não sendo derrotado, ele aprendeu nada. Mas não vai demorar muito até que um novo Rei Branco se levante e a história se recomeça tudo de novo. Caraca, que loucura, mano. Muito legal. Cara, esse jogo é fenomenal, tá? Se você gosta de xadrez... Se você não gosta de xadrez, esse é um ótimo jogo pra você, porque esse xadrez é um xadrez melhorado. É muito legal. Se você gosta de xadrez, você também vai gostar, porque ele tem os movimentos das pedras. Então é muito legal isso. E tem também a parte estratégica. Apesar que a gente deu sorte de pegar coisa com força e sentar a porrada nos bichos de longe. Assim a gente ficou lá, quietão aqui só. Pum, pum. Matando de longe. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui de mais um vídeo de Shotgun King. Se vocês quiserem mais, deixa os comentários aqui que eu trago mais pra vocês. Mas precisa ter bastante gente vendo, porque já é o terceiro vídeo que eu tô trazendo, porque o jogo é um jogo que eu me, sei lá, me diverti bastante jogando, tá bom? Lembra de deixar seu like, se inscreve, deixa comentário e, como sempre, nós vemos num próximo vídeo. Tchau! Tchau!